Olha que eu sou o Miserabão, eu sou o Miserabão Sou o rei das piriguetes, o dom do paredão Menina, se eu te pego, você vai ser toda minha Me diz o que é que eu sou, pra você minha gatinha Você não passa de um galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem e galinha Que vive atrás dos sangas, arrastando as azazinhas, hein? Mulher não gosta de homem e galinha Que vive atrás das sangas, arrastando as azazinhas, hein? Todo mundo nessa festa quer dançar, se liga aí Ô DJ, o som tá baixo, por favor, aumenta aí Esse é o monte de maluco, o sucesso da pisadinha Agora vem com a maluquice dessa dança da galinha Ô garacão! Eu tô achando que você é um galo Eu tô achando que você é um galo Eu tô achando que você é um galo